E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui galera e hoje mais um vídeozinho aí né, eu trouxe aí, vocês gostaram bastante, vi muitos comentários da galera né, falando comentários legais e tal Em relação a comparação do Grand Theft Auto 5 com o aclamado San Andreas né, que é praticamente a mesma cidade e tal, mais ou menos a mesma pegada na questão assim né, tem o Franklin que faz a gente lembrar da Grove Street e dos Balas, essas paradas assim, muita gente comentou Hoje eu vou mostrar pra vocês galera, uma comparação gráfica tá, dessa vez é mais de evolução né, como era o San Andreas e depois o GTA 5, mas evolução, essa daqui vai ser uma comparação gráfica certo E a gente vai comparar o GTA 5 versão Playstation 3 e o GTA 5 versão Playstation 4 lado a lado, ou não, não sei, talvez, vocês vão assistir o vídeo aí Galera, é o seguinte, eu tô trazendo mais vídeos assim porque saiu uma atualização aí né, vou adicionar alguns carros e tal, um novo modus, caramba E eu tô esperando o Script Hook atualizar pra me produzir vídeos que é a pegada do canal mais elevada pros mods Até em relação às curiosidades, eu preciso do programa porque me deixa entrar em situações que normalmente eu não conseguiria Então paciência aí pra quem talvez não curte muito esse estilo de vídeo, mas acho que vocês vão gostar porque é bem legal essas comparações Bom, em relação ao DLC, se você curtiu o DLC, precisa de grana pra gastar, joga no PC aqui na descrição, tem a Shake Mods, o pessoal resolve o seu problema financeiro Pacote 750 mil até 20 bilhões, em breve eu vou gravar um vídeo mostrando a minha garagem Bilionária no GTA, assim tem muita coisa, enfim Bom, vamos dar o play aqui e mostrar pra vocês Eu vou deixar vocês assistirem aí, comenta aí se tem diferença, se não tem, ah, é a mesma coisa, não sei o que Ah, eu jogo ainda no PS3, não tô vendo muita diferença no 4 Ah, eu jogo no 4, não joguei no PS3, não tô vendo diferença nenhuma Ó, tem uma diferença exorbitante, comenta pra cacete nesse vídeo e não esquece de deixar o seu like, beleza galera? Então, vamos ver essa comparação, lembrando que o vídeo original aí de quem produziu essa comparação está na descrição E quem sabe eu trago um do Xbox 360 como Xbox One, quem sabe aí numa futura versão aí para One Max Bora lá Então, vamos ver, vamos ver Oh, that hurt. Oh, something don't feel too good. Oh, something don't feel 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 good. E aí 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 E aí